Os destaques da ANTV são órgãos de segurança pública e assistência social do município se mobilizam para desenvolver campanha contra a doação de esmolas em Andradas. Músicos de toda a região participam do encontro de quartetos realizado pela Igreja Adventista. IPs amarelos mudam a paisagem e encantam os fotógrafos. Tem as notícias policiais com Johnny Laurindo. E daqui a pouco um homem foi esfaqueado em uma praça no centro de Andradas. Trago informações em instantes sobre este assunto e você vai ver também. Um idoso foi dar um copo de água, fazer uma boa ação e acabou furtado. Vou contar essa história daqui a pouquinho aqui no Telejornal Integração. E o quadro Direito de Saber. No quadro de hoje o assunto será trabalho intermitente. Eu espero você pelo canal 36 ou pela internet. Até mais!